Música Muito bom dia, acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar, o Presidente Américo Tomás. Foi um dos primeiros a passar o techo, na nova ponte a cerimónia, foi esta manhã em ambiente de festa dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje, em Portugal. A Ponte abre ao público ainda esta tarde, por agora tudo, neste direto. Até à próxima.